Olá, gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Luciana Della Vega, que sou eu. Nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre o meu cabelo elástico, por que ele ficou elástico e como eu vim parar nessa situação, o que eu tô fazendo para recuperar. Isso é o vídeo. Eu vim de uma fase que o meu cabelo estava muito bom. Se vocês verem o vídeo 5 favoritos aleatórios, ou 5 aleatórios favoritos, eu vou deixar linkado no card. Eu estou com cabelo muito bom, ali eu estava muito feliz com o meu cabelo, cor, textura, saúde, comprimento, tudo. Sabe quando tu te vê e diz, nossa, uh, vitória! Era uma fase muito legal do meu cabelo, eu estava bem feliz, então eu voltei para casa e aí a coisa começou a ficar esquisita. O meu cabelo ficou uma textura, começou a apresentar uma textura muito diferente. Ele parecia fofo, eu não sei descrever, desculpem se eu estiver usando um termo inadequado, eu não sei mesmo, mas parecia fofo, gente. Não era bem frisado, não... e no top ele não estava áspero, que normalmente é quando o cabelo está poroso, ressecado, né? Quando tem esses problemas químicos no cabelo. E eu tocava nele e ele estava gostoso, ele estava macio, com um toque bom, assim, de um cabelo saudável, mas ele estava fofo, estava com um aspecto parecido com o cabelo frisado. Eu não sei. Não tinha esse caimento, assim, esse movimento. Eu até estava achando que era na hora de eu fazer a escova no cabelo, que eu não estava fazendo direito, que eu não estava usando um protetor térmico bom, embora sempre fosse os meus produtos de sempre. Foi então que eu pensei, vou fazer aquela hidratação power que não dá erro, que é usar glicerina. Vou até mostrar, foi uma misturinha bem simples, vou mostrar aí para vocês como foi que eu fiz. Bem, vamos começar com a misturinha, que é bem simples, bem rápido de fazer, sem complicação. Pega a tua máscara favorita, que no caso a minha do momento é essa aqui, dá bons resultados no meu cabelo. Então, vou pegar uma quantidade boa. Ah, isso aí foi demais, mas eu quero caprichar, porque meu cabelo anda muito frisado, ele não está num toque ruim. Ó, vou usar glicerina, também vou pôr uma, vamos ver, uma tampinha. Opa, aqui, uma tampinha. E mais um pouquinho. E hoje está chovendo, que é ainda melhor de usar glicerina. Bem, vamos lá, vamos misturar bem. Como eu estava dizendo, o meu cabelo não está com um toque áspero, mas ele está com um visual como se ele estivesse áspero. Eu não sei bem o que é isso, o que está causando isso. Mas vamos de glicerina, que sempre dá aquela super hidratada nos fios. Bom, agora é só aplicar. Bom, foi essa misturinha. Deixei agir com uma toquinha na cabeça, toquinha plástica e tal, toda feliz. Quando eu vou enxaguar o cabelo, é que eu percebi, porque meu dedo trancava entre os fios e espichava. Ali eu percebi. Peguei aqui, né, mexinho aqui das partes mais claras, trouxe aqui pra frente, fiz assim, e o cabelo espichou. Então eu vi que o cabelo estava elástico faz mais de um ano que eu não faço descoloração no cabelo. E eu não tenho usado químicas agressivas, eu nunca fiz químicas alisantes. E atualmente a única química que eu faço é retoque de raiz com tintura dessas de farmácia mesmo, de perfumarias. Não são tinturas profissionais, ainda não, mas em breve eu vou trazer um vídeo. Então, assim, o que? Por que que meu cabelo está elástico? Agora ele não tá tanto, gente. Eu não vou dizer que resolvi o problema, porque foi apenas um tratamento que eu fiz e que já deu um resultado muito bom. Porque essas partes aqui mais claras, elas estavam mesmo trancando. E acho que agora, vamos pegar bem um pouquinho aqui, vamos puxar. Ó, agora... Tá segurando legal, não tá tão elástico quanto antes. Então esse tratamento que eu fiz, que vai ter vídeo do tratamento também em breve, deu uma segurada legal aí nessa elasticidade dos fios. Bom, o que que eu penso, como que eu venho parada nessa situação? Essas partes mais claras do meu cabelo são partes descoloridas. Faz mais de um ano que eu não faço descoloração, mas eu não cortei, eu não tirei as partes descoloridas, estão aqui. Eu venho, eu sempre faço tratamento, testo máscaras. Já faz um bom tempo que eu não faço um cronograma capilar. Durante todo esse inverno foi impossível, porque tava muito frio. E então, o cabelo descolorido é sempre um cabelo mais propenso a dar ruim. Alguma coisa acontecer e rolar ali uma quebra, um corte químico, um emborrachamento, ficar elástico. Ali dá mais chance pro azar. Eu usei uma tintura, que eu vou deixar o vídeo também aqui no card, que é, que normalmente quando eu uso, ela seca mais o meu cabelo. E dessa vez, eu não fiz apenas o retoque da raiz, eu puxei pro comprimento também. E num primeiro momento, até no vídeo ali de pintando o cabelo, eu comento que meu cabelo ficou levemente ressecado, mas nada que uma boa hidratação não resolva. Fazendo o intervalo aqui, gente, voltou as aulas, glória a Deus por isso, muito feliz. Educação física. Então, a agulizada tá gritando, tá o barulho da escola, me desculpem por isso. E já aproveitando aí, se vocês gostam de vídeos sobre cabelo, sobre cuidados, skin care e tudo mais, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo aqui pra mim. E lembra também que aqui no meu canal, eu não trato só do universo da beleza, eu também trago dicas de filmes, séries, então vale a pena conferir as outras playlists aqui do canal. Bem, voltando a essa situação, essa tintura deu essa ressecada, mas foi um leve ressecado, eu achei que as máscaras que eu normalmente uso, eu tenho um vídeo das máscaras que salvaram meu cabelo, também vou deixar no card caso tu queira conferir, e realmente tava dando resultado. Tanto que no vídeo dos cinco aleatórios favoritos ali, eu tava realmente bem feliz, achando que eu tinha superado a fase, eu não sei o que que foi. Eu presumo que tenha sido a minha mudança das escovas secadoras para o secador de cabelo. No meu caso, eu sinto que o secador de cabelo, ele queima mais, ele agride mais os meus fios, e talvez isso tenha contribuído para faragilizar ainda mais essa parte do cabelo, e começou a apresentar essa textura estranha, e isso foi só no momento em que eu fiz uma power hidratação, porque como eu enxergava meu cabelo num aspecto parecido com frisado, eu achava que ele tava ressecado, embora no toque ele não estivesse. Mas ele recebeu tanta, tanta, tanta hidratação, que daí ele mostrou mesmo, ele escancarou pra mim, me espichou, o estado ali ficou claro que ele estava elástico. Já bateu o pânico, eu pensei, preciso comprar Glicopan Pet, papapá, papapá. Mas o Glicopan, gente, é aquele negócio assim pra tirar o cabelo da cova. É quando teu cabelo tá mauzão mesmo, detonado, que tu pensa assim, só a tesoura resolve, o Glicopan pode resolver o teu caso. E eu, claramente, não era esse o caso do meu cabelo, eram só essas partezinhas aqui. Então eu pensei, vou tentar resolver com o que eu tenho em casa, e se não der certo, eu passo pra queratina líquida, se não der queratina, daí sim eu penso no Glicopan. Acontece que eu usei uma máscara SOS, já são três minutos, se eu não me engano, eu fiz desenha dela aqui, e tinha sobrado um pouquinho, e eu pensei, vou fazer uma mega misturança, e usar essa máscara num tratamento embaixo do chuveiro mesmo. E deu um resultado muito bom, porque segurou, neutralizou essa parte elástica. Eu não sei se agora, lavando normalmente, não vai voltar o elástico, provavelmente eu preciso seguir fazendo um tratamento. Mas o que me incomoda, gente, muito nessa questão, é assim, ó, essa parte do cabelo foi descolorida há mais de um ano, e agora ela deu problema. Isso me desestimula muito a algum momento voltar a descolorir o meu cabelo, porque assim, cabelo descolorido tem prazo de validade. Tu vai conseguir cuidar, ele vai crescer, tu tem como ter um cabelo bonito e platinado, mas ele tem um prazo de validade em algum momento. Não vou dizer que tu vai perder todo o cabelo, mas vai dar ali, ah, quebrou na franja, ah, quebrou na nuca. Eu sei, passei por isso tantas vezes, e foi uma incompatibilidade da descoloração, ou talvez nem da descoloração, mas de tudo que eu já fiz no cabelo, depois dessa descoloração, com essa tintura que eu usei, que acabou causando aí essa elasticidade. Não foi de cara, né, tá quase pra dois meses, depois da coloração. Se eu estivesse naquelas fases anteriores do meu cabelo, da minha vida, aonde eu fazia descoloração, fazia tintura, escova, trocava de tratamento com muita frequência, eu comprava mais produtos que eu podia usar, então, eu com certeza iria achar que foi um tratamento atual, e não perceber que um cabelo que passou por descoloração, lá um tempão atrás, ainda tá suscetível a apresentar danos causados por essa descoloração. Então, eu não quero desincentivar ninguém a descolorir o cabelo, porque eu sei o quanto é bom, eu sinto muita saudade, mas quando tu começa a apresentar problemas de saúde nos teus filhos, tenta puxar pela memória, que de repente não é o que tu estás fazendo agora, mas é porque já é um cabelo, uma parte do cabelo que já é mais velha, quanto mais longe da raiz, e é um cabelo que já passou por muita agressão, então, ele sempre será um fio mais frágil. E o que dá certo aqui nessa parte do cabelo, talvez aqui nessa, não vá dar tão certo assim. E isso reforça o meu pensamento de que talvez, sem nem perceber, eu entrei numa transição capilar e é a fase que eu estou passando no momento. E agora, com o cabelo elástico, eu peço pra vocês dicas de produtinhos, tratamentos, principalmente tratamentos caseiros, que vocês sabem que eu adoro, pra resolver aí essa situação do cabelo elástico, emborrachado. Vou elaborar um cronograma capilar só pra isso também, então, fiquem ligadinhos nos próximos vídeos aqui. E assim, é mais um problema, mais um obstáculo a ser enfrentado agora nessa reta final do projeto Rapunzel, né gente? Quando começa a ver a linha de chegado, começam os imprevistos, e isso responde a pergunta que eu fiz no vídeo de ontem, que se ainda tiver card, tá aqui no card, que eu pergunto, gente, eu tenho a impressão que meu cabelo parou de crescer, vocês acham que ele estagnou? Então, ele realmente continua aparecendo aqui, o crescimento normal da raiz, então, provavelmente, ele já tá nesse processo de perder comprimento aqui, e eu é que não estava percebendo, foi preciso ficar realmente bem elástico pra eu ver que eu estou enfrentando esse problema aqui no, nas pontas dos meus fios, e mais uma vez, é algo que faz eu pensar seriamente em não voltar a descolorir o meu cabelo, porque é tão bom de ver ele crescendo, gente, que dá dó, né? Preciso pensar no jeito de ficar loido sem recorrer à descoloração. Muito obrigada por assistir esse vídeo, fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis, beijinhos, e até o próximo vídeo.